Fala galera! Hoje a gente vai falar do exercício de escada, que a escada é um excelente aliado para o emagrecimento e isso a gente não tem dúvida nenhuma. É um exercício que exige muita força, muita resistência para ser feito e claro, como consequência, o teu gasto de energia vai lá para cima quando a gente faz esse tipo de exercício. Só que tem duas coisinhas aqui que eu trouxe hoje para a gente discutir, para você pensar e talvez até corrigir na execução da sua escada. O primeiro é o seguinte, é a nossa relação do tronco com o quadril e o joelho na hora de subir, na hora de executar essa escada. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui, eu dei até uma forçadinha, mas é para você reparar bem a posição do meu tronco em relação ao meu quadril e joelho. Olha só! Eu não recomendaria você fazer dessa forma porque a partir do momento que você joga muito o tronco para frente, você exige muito da articulação do seu quadril e não exige tanto do seu joelho. E assim como em outros exercícios, por exemplo, no agachamento, quando a gente tem um alinhamento das articulações na hora da execução, esse movimento vai ficar muito mais seguro. Ah, João, mas como é que eu consigo saber disso? Você também vai sentindo os seus próprios músculos. Então repara na execução desse segundo vídeo com o meu tronco mais alinhado, se você fizer dessa forma, provavelmente você vai sentir mais a sua coxa e também o seu quadril. Repara só! Então, viu ali, né? Quando a gente executa esse tipo de exercício que exige uma certa força dos nossos músculos, é muito interessante você conseguir fazer um balanço mesmo entre as articulações para que elas fiquem em equilíbrio e todo mundo faça a força da mesma forma. O segundo momento é sobre o nosso tornozelo, sobre a execução dos nossos pés. Repara nesse primeiro vídeo que quando eu estou subindo a escada, eu coloco um pé no degrau e quando eu chego no outro degrau, o meu primeiro pé ainda está aqui embaixo para eu fazer a próxima mudança. A gente faz isso de forma mais lenta e também para preservar um pouco mais o seu tornozelo. Então, dá uma olhada no vídeo e repara só! Agora, se você acha que já está mais condicionada, mais preparada e quer colocar mais velocidade e mais força na execução da sua escada, a gente pode utilizar as fases aéreas. O que isso significa? Quando o seu pé está no degrau de baixo e o outro está alcançando de cima, a gente já sai com esse outro pé e aí você tem um movimento de fase aérea. Isso é muito interessante porque pode, claro, potencializar o seu exercício. Só que toma cuidado porque isso vai exigir muito mais do seu tornozelo, principalmente da sua panturrilha. Então, se você não estiver muito bem preparado ainda, você pode sentir bastante a sua panturrilha e ficar dolorido nos dias posteriores aí. Eu estou falando isso por experiência própria, claro, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Se você chegou até o final desse vídeo, deixe ele salvo aqui embaixo para quando você for fazer a sua escada e você quiser lembrar dessas dicas, ele está ali salvo e é só você conferir. Ou se você também lembrou de alguém que você sabe que gosta de fazer escada e que essa informação, essas dicas vão ser úteis para ela, manda também para ela. E saiba que quando você faz essas ações, você também colabora muito com a gente. A gente se vê nas próximas dicas de exercício. Fica ligado aí!